E aí realidade, beleza? Bem vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 2 aqui no canal do Reginho E no vídeo de hoje eu vou ensiná-los a fazer um carro de drift, meu amigo Então é o seguinte, o carro que eu vou estar utilizando é um Nissan 370Z, um carro típico do drift E mano, eu poderia estar fazendo em outros carros também que você também pode usar o mesmo setup Como o Nissan Silvia, o Mazda RX-8, o Nissan Skyline Mas eu decidi fazer no 370Z, que ele tem um painel da hora, um carro envolvente e tudo mais Então vamos que vamos, eu vou passar passo a passo, passo a passo pra vocês Espero que vocês entendam e tamo junto Vamos aqui na garagem do tio Zé e pra começar a gente vai em aprimoramentos E primeiro de tudo, cara, é o seguinte, é obviamente que o carro tem que ser tração traseira Então você se certifique que o carro é tração traseira Aqui, quer ver? Cadê? Cadê? Aqui ó Conjunto de troca de transmissão, tá vendo? Ele já tá instalado na traseira, beleza? Agora mano, você se diverte e instala tudo de caramba que você pode instalar no carro Porque ele tem que ficar com torque muito, muito forte Então eu vou instalar um motor 6.2 V8 nele Que o bagulho vai ficar louco, parça, cê é doido Bem louco Então, turbo duplo, vou querer um turbo duplo, beleza? Cara, o carro mais ou menos numa classe S, ele já é um carro bom, tá? Não precisa ser mais que classe S Senão vai ficar tipo incontrolável, tá ligado? Vou colocar que é o seguinte Suspensão, beleza? Suspensão Mano, soca no chão que é nóis Prega o carro no chão e já era Freio também é muito importante, beleza? Pra você dar aquele tranco você vai ter que ter um freio bom Beleza? Barras estabilizadoras Show de bola Vamos comprar tanto pra dianteira quanto pra traseira também Reginho, posso colocar os body kits? Pode mano, isso daí é opção sua também, entendeu? Eu não sei se eu vou colocar Vamos ver se acho algum do que eu gosto aqui Pneu de corrida, pneu esportivo Isso daí é muito relativo também, viu? Tem muita gente que prefere fazer com um pneu um pouco menos aderente Porém, o carro já tem muito, muito, muito torque É um carro forte É um carro que já começou com classe baixa E ele fica numa classe muito alta Então, possivelmente, quando você equipa ele Ele vai ficar com um torque muito alto Então, não tem problema você colocar o pneu de corrida Ele ainda vai até te ajudar a fazer algumas curvas Quando você não quiser fazer drift, tá ligado? Isso daí é uma opinião minha Você pode fazer do jeito que você quiser Se você achar que tá muito preso no chão Você coloca o outro pneu e já era Soluciona o seu problema e é nóis A roda é uma coisa que fala pro C Joga o Fast Mojo aí Bom galera, depois da tunagem aqui feita Eu acho que exagerei um pouco O carro ficou na classe S2 920 pontos de performance E agora a gente vai pra parte que faz a diferença Na hora de você fazer o drift Que é a tunagem do carro Então a gente coloca tunar carro E aí vocês vão seguir devagarzinho Devagarzinho aí pra vocês acompanharem Como é que é que eu faço a tunagem Do carro de drift Beleza? Então é isso daí 1.9 na dianteira 1.7 na traseira Beleza? Esse daqui é a pressão dos pneus Tá certo? Depois nas marchas aqui A primeira aqui A transmissão final Você pode deixar mais ou menos Nessa faixa aqui que tá mesmo 3.70 A de baixo você pode deixar do mesmo jeito A segunda também A terceira também A quarta também Ai carai E a quinta também galera Essa da parte aqui não altera muito Tá? Porque o carro já tá forte Vamos lá O câmbio é o bicho que pega Falar pro C O câmbio da dianteira Você coloca Menos 1.5 Até no máximo 2 Mano Por quê? Porque na hora que você entrar na curva O pneu vai tá um pouco Com câmbio negativo Na hora da entrada da curva Ele vai entrar melhor Pode pá E aqui você deixa Menos 5 Menos 5 Pode deixar um Menos 7 Tá bom? Na traseira aqui também Deixa um pouquinho negativa É... Vamos lá A convergência A convergência Deixa 1 Divergente Pra dianteira Beleza? 1 grau Divergente Pra dianteira E aqui parceiro O caster você pode deixar Nos 4 Não, pode deixar nos 5 mesmo 5 tá bom 5 tá legal Vamos lá O segundo passo O segundo passo Mole Já tá no vigésimo Pouco Agora a gente vai pra Barras estabilizadoras O esquema aqui É você deixar A dianteira Um pouco menos Que a traseira Tá bom? Vou chutar aqui 22 nessa Vou colocar 22 nessa daqui E 25 na outra Tá bom? A diferença de 5 Por 5 pontos Na frente Beleza? Amolas, parça Amolas a traseira Mais flexível Que a dianteira Pode colocar aí Nossa Agora o bicho Agora o bicho vai pegar Fala lá Pulse Vamos deixar 115 115 não Mano Vamos deixar 135 E 5 Na dianteira E na traseira Vamos deixar 125 Mais ou menos isso Eu acho que tá bom 120 vai Galera Isso daqui é muito olímetro Tá? Mas se eu vou falar Se vai tá certo Ou não Essas coisas A altura do carro Você baixa pra caralho Com força Seguinte Chegamos no amortecimento No amortecimento Vocês podem jogar 7.9 Pra dianteira E 8 Tá bom? 8.5 Mais ou menos Pra traseira A rigidez da compressão Mano Não me pergunte O que é a rigidez da compressão Mas eu fiz Ele no 6 E o outro no 7 E ficou Show de bola Ficou incrível Não sei o que é Esse negócio aí Se você souber Me fala aí Nos comentários Eu só sei que deu certo Aerodinâmica Você não mexe Aqui também O equilíbrio A dianteira Você deixa mais forte Por isso que eu falei Que É melhor Pegar um freio bom Naqueles momentos ali E a pressão Você coloca 130% Beleza? E o diferencial Mano O diferencial Não mexe Mano O diferencial Importante Bom O diferencial É o seguinte Você vai jogar 60% Alta Na aceleração Beleza? E também Na desaceleração Você vai deixar 50% Mano Pra quando você Só soltar o pé Ele já Automaticamente Vai começar a reduzir Um pouquinho Porque você vai precisar Ter esse jogo de cintura Na hora de você Tá fazendo curva Essas paradinhas Então é o seguinte Essa é a tunagem Beleza? Do carro drift Vamos aplicar Essa paradinha aqui E choro e bola Meus queridos Agora A gente vai Só pra parte Da estética Que eu vou jogar Uma fast motion Pra vocês E vamos que vamos Depois pra pista Demoreve? Valeu! Tchau! 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 Galera o carro ficou pronto Mas eu tive que voltar Mas eu tive que voltar pra garagem Pelo simples fato De eu ter colocado O pneu de corrida E aí eu percebi Não ajuda muito E essa que é a graça Do negócio Entendeu? O carro sai mesmo E aí você tem que ter Um macete Na hora do gatilho Aqui Ou do acelerador No que você estiver Jogando aí De tá controlando certinho Então vamos pra pista aí Então como vocês podem ver O pneu esportivo instalado A única coisa que eu alterei Então vamos que vamos E já era E é o seguinte galera Agora a gente já saiu Da garagem Eu tô dando um rolê Aqui em Nice Que é uma região Que eu gosto De tá praticando drift Tem bastante rua Bastante velhinha Então é legal É divertido E vamos começar A brincar um pouquinho Aqui Galera Deixando claro Que o intuito Desse vídeo Não é mostrar Se eu manjo Ou não E se eu jogo Em primeira pessoa Em terceira pessoa O intuito É tá mostrando mesmo Como fazer o setup Só isso Um vídeo informativo E aí eu vou mostrar Me divertindo um pouco Aqui Isso quer dizer Que eu não manjo Merda nenhuma De drift Eu curto muito A modalidade E tenho muita vontade De aprender Mesmo na vida real Seria um sonho Mas Enfim mano Vamos curtir aqui Vale lembrar Eu não sei Te dar muitas dicas Dar vocês Uma dica legal Porém eu acho Que pra você Fazer drift Bacana Você tem que estar Na casa Da segunda E terceira marcha Na hora das curvas Na hora da puxada Pra ter aquele torque Mesmo E o carro Se comporta bem legal Como vocês podem ver Não tenho nenhuma Nem tanta dificuldade Assim O foda é que Você entrar na curva Certo E tal É complicado Isso é De questão De jeito Entendeu A galera aí Quando era Do RTR No Forza Horizon 1 Quando a gente Jogava lá A galera Apavorava No drift Mesmo Tinha bastante Gente que fazia E é um negócio Que vicia Você que nunca Tentou fazer Pega esse vídeo Tutorial Faz aí Nossa Rapaz Foi mal Pega esse vídeo Tutorial Faz aí Na sua casa E começa a treinar Você vai viciar Nessa desgreta De drift É muito O sininho A gente precisa Levar Os bagunhinhos Da loja Do tio Zé Vocês podem Usar Esse mesmo Preset Que eu citei Nos carros Do começo Do vídeo Que vai dar certo Eu testei Em todos eles O mesmo Mesmo Preset E vai dar certo Pode ter certeza A galera Às vezes Não curte O 370Z Então eu coloquei Os outros Carros de exemplo Eita Olha lá Aí é questão De manha Tá ligado Eu não manjo Muito Como eu falei Pra vocês Mas eu curto Bastante É bem divertido Mesmo E galera Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esqueça De deixar O seu joinha Que é muito Importante Pra mim E faz com Que novas Pessoas Venham conhecer O canal Tá ligado Assim como Você conheceu Também Então dê oportunidade Para as outras Pessoas Conhecerem Esse conteúdo Da hora Que eu ando Trazendo Pra vocês Demorou? Então é isso daí Um grande abraço Lembrando que A loja parceira Do canal É a TG Games Então se você Procura algum jogo Algum acessório Corre lá Que a gente Tem um cupom De desconto Exclusivo Ou rejinho Então na hora De suas compras A hora que você Estiver precisando De um jogo Corre lá Coloca o rejinho Na hora de finalizar A compra Você vai receber Um desconto maroto E show de bola Outra coisa É isso daí Não tem outra coisa não Vai lá para o C Deixa aí nos comentários Os próximos vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal Beleza? Deixe sugestões aí Que eu posso estar trazendo Alguma dúvida Que vocês tiveram Eu posso estar reforçando Em outro vídeo Mostrando as habilidades De Drift Alguma coisa assim Então vamos que vamos E já era Um grande abraço E falow! Tchau! 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 Tchau!